Medley parado eu não fico, parte 1 Aldinho C3, o menino da mídia Puxando lança no barco cheio de piranha A tropa avança, navega ali por Angra E de Marola passei numa linda ilha E de cidade em cidade espalhou a pão Muito sucesso, muita mídia envolvida Eu gosto quando ela fala que me ama Fala minha filha Mas eu nem penso a vencer a testa A fama veio, mas nós preferi a grana O pedido não era roupa repetida Nem se agora nós tem até estilista Jogo dinheiro na conta da minha família Mas também separei o cavão pra putarim Eu vou assim Amorubit É diferente Guilherme Fé Ai, bebê Eu já sabia que eu não valia nada Eu te prometo, linda, não prometo nada Já me conhece desde outras madrugadas Sou perdido igual você em minha vida Chama meu filho Logo eu, que eu sou bicho solto na vida Logo eu, acostumado com as bandida O que aconteceu? Tô gostando dessa menina Eu brinquei com fogo, acabei queimando a língua Agora fudendo, lascado, tô me apegando Ai, meu Deus do céu, tô louco com ela rebolando Quem rodou fui eu, o foda que eu tô gostando Abandonei o zolê, agora tô contra os planos Agora fudendo, lascado, tô me apegando Ai, meu Deus do céu, tô louco com ela rebolando Quem rodou fui eu, o foda que eu tô gostando Abandonei o zolê, agora tô contra os planos Boa noite nela Ande longe dos perigos, oh tu O GF acende a vela Madrugada é para ti, meu rei do ovo Ai, eu disse Sente de longe a intenção dessa maluca Pra você beber mais doce que açúcar Não te provoco porque sei que você surta Melhor não perder tempo aproveitar que a vida é curta Sobe na garupa do foguete Ou fala pros amigos O homem é esse Eu te só quero, tu sobe pelas paredes De zero a dez, tu não perde o interesse Bota, bota, pulseira do camarote Ou bota na minha mesa E você pode Quem quer tomar balinha Ou tu quer fuma, pode Todos os seus problemas Relaxa que nós resolve